Falei de amor Uma noite qualquer, jogo de sedução E eu lhe entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogando nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, aumenta esse som Essa moda me faz lembrar Falei de amor, você não entendeu Até brigou, mas quem chorou foi eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer, jogo de sedução E eu lhe entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogando nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, aumenta esse som Essa moda me faz lembrar Fui dar amor a quem não deu valor Fui dar amor a quem não deu valor Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E seja um ex-albimbo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar E me disseram por que você é tão difícil de se apaixonar Porque quebrou a cara e não quer mais tentar, quer mais tentar Me dê só um chance pra te conquistar, deixa eu te provar Me dê só um chance pra te conquistar, deixa eu te amar Imagino se um dia eu beijar na sua boca, aí vai entender E vai querer saber o que eu passei esperando você, esperando você Imagino se um dia eu beijar na sua boca, aí vai entender E vai querer saber o que eu passei esperando você, esperando você E me disseram por que você é tão difícil de se apaixonar Por que quebrou a cara e não quer mais tentar, quer mais tentar Me dê só uma chance pra te conquistar, deixa eu te provar Me dê só uma chance pra te conquistar, deixa eu te amar Imagina se um dia eu beijar a sua boca, aí vai entender E vai querer saber o que eu passei esperando você, esperando você Imagina se um dia eu beijar a sua boca, aí vai entender E vai querer saber o que eu passei esperando você, esperando você Aonde o parceiro Diogo Divulgações, Neto Produções de São Paulo Ô banda estourada, ô banda estourada, que swing de gogó Que santo na rasgada, guitarra nos agudos Que baixo no surdão, batera na pressão Eita porrozão Ô banda estourada, ô banda estourada Que swing de gogó, que santo na arrastada Guitarra nos agudos, que baixo no surdão Batera na pressão E tó forrozão! E copia menino, opia menino 後 lapada de forró Os paredão já tão curtindo Vai, chama da pressa o papai Bora meu parceiro Ciciboraca Ô banda estourada, ô banda estourada Que suingue de gogó, que soltou na rascada Guitarra nos agudos, que baixou no sudão Batera na pressão, eita porrozão Ô banda estourada, ô banda estourada Que suingue de gogó, que soltou na rascada Guitarra nos agudos, que baixou no sudão Batera na pressão, eita porrozão Tepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Música Eu tô querendo parar de enrolar Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Andam falando muito sobre mim Só tá faltando tu admitir Que tá louca por mim Mas diz que gosta de cachaça, de rolê, de paredão De fute com as amigas, vaquejando, ostentação Mas eu sei que não deu Eu sei de tudo dentro do seu coração Ontem a noite você sonhou comigo E pra você eu tô sendo castigo Que tá querendo mas não quer correr o risco Ontem a noite você sonhou comigo E pra você eu tô sendo castigo Que tá querendo mas não quer correr o risco Eu tô querendo mas não quer correr o risco Eu tô querendo parar de enrolar Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Só pra ver você Ontem a noite você sonhou Ontem a noite você sonhou comigo E pra você eu tô sendo castigo Que tá querendo mas não quer correr o risco Que tá querendo mas não quer correr o risco Ontem a noite você sonhou comigo E pra você eu tô sendo castigo Que tá querendo mas não quer correr o risco Cê tá querendo, mas não quer que um heroísmo Dói, dói, dói o coração apaixonado E sofre e chora por causa de amor Dói, dói o coração apaixonado Tem que ser vaqueiro pra aguentar a dor E esse é mais um exclusivo, hein? É pra tocar nos corações Ao vivo, assistindo Por mais que eu tente, não dá pra esquecer Foi amor verdadeiro, não foi só prazer Provei que te queria e te amava Mas pra você não passou só de um caso Dói, dói, dói o coração apaixonado Que sofre e chora por causa de amor Dói, dói o coração apaixonado Tem que ser vaqueiro pra aguentar a dor Dói, dói o coração apaixonado Que sofre e chora por causa de amor Dói, dói o coração apaixonado Tem que ser vaqueiro pra aguentar a dor Por mais que eu tente, não dá pra esquecer Foi amor verdadeiro, não foi só prazer Provei que te queria e te amava Mas pra você não passou só de um caso Dói, dói, dói o coração apaixonado Que sofre e chora por causa de amor Dói, dói o coração apaixonado Tem que ser vaqueiro pra aguentar a dor Dói, dói o coração apaixonado Que sofre e chora por causa de amor Dói, dói o coração apaixonado Tem que ser vaqueiro pra aguentar a dor Dói, dói, coração apaixonado E sofre e chora por causa de amor Dói, dói, coração apaixonado Tem que ser naquele pra aguentar a dor Dói, dói, coração apaixonado E sofre e chora por causa de amor Dói, dói, coração apaixonado Tem que ser naquele pra aguentar a dor Música Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a vida inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a vida inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vai, 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 vai da pegada, vai Vambora, o senhor me vem Vai na pressão, papai E esse é mais um pra tocar nos corações apaixonada E eu É pra tocar nos corações Me entreguei Não achei Que minha vida Ia mudar Tô confuso Eu, meu mundo Ficou perdido E não quer me encontrar Que ilusão Pro coração Se envolver Em uma traição E eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já não sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco por você É pra tocar nos corações Me entreguei Não achei Não achei Em uma traição Eu vacilei Não fui capaz Não fui capaz De evitar Eu fui fraco Eu fui fraco demais Eu fui fraco demais Por onde eu vou Eu vou Sem teu amor Sem teu amor Eu não consigo Já não Sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco por você Eu vou viver 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 E essa é mais um sucesso Exclusive Bora ver o patrão de jogo Divulgações Top! Sou de cá Vamos assim ó E onde acerta a peradinha De botar pressão E de chamada Volta de ligar O paredão Tu era sumir Na vinhada Sá Quer curtir fizer Chega Chega vem pra cá E aí sexto Hoje é seta-feira Dia de botar pressão E chamada Volta de ligar O paredão Tu era sumir Na vinhada Que curtir fizer Chega Chega vem pra cá E aí sexto E aí sexto Hoje é seta-feira Dia de botar terror E aí sexto E aí sexto Sábado e domingo Nós vamos fazer de novo E aí sexto E aí sexto Hoje é seta-feira Dia de botar terror E aí sexto Sexto E aí sexto E aí sexto Sábado e domingo Nós vamos fazer de novo É pra galera Curtir nos carros de som Estoura aí papai Vai Foi na pegada Chama E aí sexto Hoje é seta-feira Dia de botar pressão E chamada Volta de ligar O paredão Poeira subir Novinha dançar Que curtir fizer Chega Chega vem pra cá E aí sexto E aí sexto E aí sexto Hoje é seta-feira Dia de botar terror E aí sexto E aí sexto Sábado e domingo Sábado e domingo Nós vamos fazer de novo Tchau 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 Tchau